Come a Papa Come a Papa, Joana, come a Papa Come a Papa, Joana, come a Papa 7, 8, 9, ainda nada se resolve 3, 11, 12, à espera que a mosca pose uma colher de Papa Come a Papa, Joana, come a Papa Come a Papa, Joana, come a Papa Treze, dois e meia, a coisa não está tão feia 16, 17, mais um pingo no babete e uma colher de Papa Come a Papa, Joana, come a Papa Come a Papa, Joana, come a Papa Joana, come a Papa